Já lhe dei meu corpo, minha alegria Já estanquei meu sangue quando fervia Olha a voz que me resta, olha a veia que salta Olha a gota que falta, no desfecho da festa Por favor, deixe em paz meu coração Meu coração, meu coração, meu coração Que ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção, faça não Pode ser a gota d'água E qualquer desatenção, faça não Que ele é um pote até aqui de mágoa Que ele é um pote até aqui de mágoa Que ele é um pote até aqui de mágoa